Oi pessoal, eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado pra mim, aconteceu muito rápido e me deixou muito, muito triste. Eu sempre prezei pelo cuidado e o bem-estar de todas as pessoas e sinceramente eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que eu tô vivendo agora. No momento, eu não percebi que podia estar passando dos limites. Pra mim, é um momento de desconstrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga. Eu precisei assistir tudo pra poder entender e daí poder ressignificar o meu olhar sobre isso. Eu entendo que são atitudes que não podem jamais ser normalizadas, mas acredito que o mais importante é me desculpar do fundo do meu coração com a Dânia, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude. Eu sou um lutador e eu luto pelas boas causas. Eu aprendi tanto a comemorar as minhas vitórias como a aprender com os meus erros e com as minhas derrotas e é exatamente o que eu tô fazendo agora. Aprendendo e amadurecendo com tudo isso, com toda essa situação. E por fim, eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens, que me demonstraram carinho e também, principalmente aquelas que apontaram os meus erros e me fizeram ver aquilo que eu não tava conseguindo enxergar. Oi pessoal, eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado pra mim, aconteceu muito rápido e me deixou muito, muito triste. Eu sempre prezei pelo cuidado e o bem-estar de todas as pessoas e sinceramente eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que eu tô vivendo agora. No momento, eu não percebi que podia estar passando dos limites, pra mim é um momento de desconstrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga. Eu precisei assistir tudo pra poder entender e daí poder ressignificar o meu olhar sobre isso. Eu entendo que são atitudes que não podem jamais ser normalizadas, mas acredito que o mais importante é me desculpar do fundo do meu coração com a Dânia, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude. Eu sou um lutador e eu luto pelas boas causas. Eu aprendi tanto a comemorar as minhas vitórias, como a aprender com os meus erros e com as minhas derrotas e é exatamente o que eu tô fazendo agora, aprendendo e amadurecendo com tudo isso, com toda essa situação. E por fim, eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens, que me demonstraram carinho e também, principalmente aquelas que apontaram os meus erros e me fizeram ver aquilo que eu não tava conseguindo enxergar.